Aspecto de gestão documental Gestão dos documentos Gestão dos documentos Gestão do latim Gestione Ado de gerir Gerência Administração Expressão Gestão dos documentos Pode ser um prejuízo teórico e conceitual Se substituída por administração A gestão dos documentos Apresenta-se como atividades permanentes Essenciais para a vida Econômica, política, administrativa Científica e cultural De um país Na medida em que, durante o controle da produção Bem como a utilização Destinada adequada Dos documentos assegurando Assim a preservação daqueles Que considera o valor Permanente Breve história A história nos revela Que desde a antiguidade O homem sempre compreendeu A importância dos arquivos Os egípcios e gregos e romanos Possuíam arquivos bem estruturados No século XVII No século XII Há um resgate Da concepção do arquivo Como o reservatório de provas Armas jurídicas Proteção dos reis E dos príncipes No século XVII Mas sem ter interesse No papel histórico Os documentos Até então Foram conservados Em função dos seus caráteres Administrativos Legal ou fiscal No prêmio histórico No Brasil Em 1838 É criado o arquivo nacional Em 1950 A gestão de documentos Institucionalizou Os Estados Unidos Com a aprovação Da lei federal Dos arquivos Em 1984 O termo Gestão de documentos Incorporou-se Na terminologia Arquivística Após a inclusão Do funcionário Do Conselho Internacional De arquivos No Brasil O marco de utilização Do Expresso É o ano de 1980 Que foi o início Do programa De modernização Do arquivo nacional A lei 8.159 De 8 de janeiro De 1991 Que dispõe Sobre a política nacional Dos arquivos públicos Privados Foi quem consagrou O termo Gestão de arquivos No seu arquivo Terceiro O decreto 4.073 De 3 de janeiro De 2002 Regulamento Da lei 8.159 Alguns conselhos Um conjunto de pedidos De rotinas Visando a racionalização Da eficiência Da criação O uso primeiro Da manutenção Da avaliação De documentos De arquivos Regulação A Gestão De arquivos É um conjunto De procedimentos De avaliações De técnicas Referentes A sua produção De limitação E uso Da avaliação Arquivamento Em fase Corrente Mediante Visando a sua eliminação Recurimento Para a guarda Permanente Brasil Lei 8.559 Artigo 3 Alguns conselhos Uma parte do procedimento Que já tem Relacionado A aplicação Dos princípios De economia E eficácia Tanto na inclinação De segmentos Dos documentos Como a sua Determinação E eliminação Ligada A intimidade A valorização E a compreensão Do planejamento Com o controle E a direção A autorização Da proporção De outras atividades De gestão Relativa E documentos A se chegar A um arquivo histórico Incluído O manejo 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 Da correspondência Forculares Microformas Técnicas Da automação De dados E das arquivos E das arquivos E das arquivos Asegurar De maneira Eficiente De produção De utilização Final Final De cria De documentos De documentos Garantir Que a informação Esteja disponível Quando e onde Ser necessária Contribuir para o acesso A conservação De documentos E da guarda permanente Com seu valor Probatório Científico história, assegurar e eliminar documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal ou para pesquisa, permitiu o aproveitamento racional dos recursos humanos, materiais e financiamentos, eficiência e eficácia na gestão documental, uma vez na necessidade dos arquivos que podem ser localizados com rapidez e sem transtorno, os documentos conservados em um custo mínimo de espaço de manutenção, enquanto estejam indispensáveis atividades correntes, nenhum documento preservado num tempo maior que a necessidade do cumprimento da finalidade, a menos que tenha um valor para pesquisa e valor distinto, em fases, produção de atos elaborados documentos em razão a atividades específicas de um órgão ou setor, utilização de fluxo percorrido pelos documentos necessários ao cumprimento da função administrativa, assim como a sua guarda, após cessar o trâmite. Destinação que envolve atividade, análise, seleção, fixação, prazo, guarda dos documentos a serem eliminados, quais serão preselados permanentes. Serviço e arquivo, protocolo de serviço encarregado do recebimento e registro, classificação, distribuição, controle, tramitação e expedição do documento. Arquivo setorial, arquivo em um setor de serviço de uma determinada administração. Arquivo central, arquivo responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados dos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento. Também chamado como arquivo geral, em alguns países, a exposição destina-se ao arquivo nacional, finalidade, acesso rápido às manifestações, racionalização de rotinas de arquivos. A gestão do documento implica, nesse tratamento de documentos, e de sua produção até a destinação final. A gestão sistemática do documento somente factável, através da implementação de um sistema de arquivo. A gestão do documento implica em acompanhar todo o ciclo vital dos documentos produzidos em um órgão de unidades, desempenhando funções e atividades determinadas daqueles que servem devem ser conservados em caráter permanente, devem ser lindados em curto, médio e longo prazo, exaltando a eficiência da economia do tempo e espaço, racional e a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros, redução de massa documental, quanto na sua recepção exige o planejamento de organização, coordenação, controle pessoal, espaço físico, equipamentos, instalações, materiais e recursos financeiros. A gestão, este corresponde à produção de documentos em relação à execução de atividades de um órgão ou entidade, nessa fase deve-se otimizar na produção de documentos, evitar produtos e documentos que não sejam essenciais, incluir o volume a ser planuseado, controlado, armazenado e eliminado. Garantir o uso adequado de recursos, metodologias, informações, ecografia e automação. Elementos da primeira fase, elaboração de gestão de fichas populares, correspondência a comprando produção, da difusão de documentos de caráter normativo, utilização de processadores, textos e computadores. Fase de utilização. A fase diz a respeito do fluxo ocorrendo pelos documentos para o cumprimento da função administrativa, assim como da guarda após acessar o seu trâmite. A segunda fase, a gestão de documentos, compreende o método de controle relacionado a atividades, protocolos, técnicas específicas, classificações, organizações e elaboração de instrumentos e recuperação das suas informações. A gestão de arquivos ocorrentes intermediárias da implementação de sistemas de arquivos. Destinação. A fase é importante, pois implica em decidir quais documentos devem ser conservados e como o testemunho passado dos quais devem ser eliminados, ou quanto tempo devem ser mantidos. Em razões administrativas, legais ou fiscais, envolve atividades de análise, seleção e fixação, prazo de guarda de documentos que devem participar desta fase de arquivos e administrativos. Para que a destinação dos documentos, que seja realizada de forma eficaz e eficiente, deve-se cumprir e estabelecer a primeira e a segunda fase da gestão de documentos, para manter os processos contínuos, avaliação da aplicação de prazo de guarda e destinação, final dos documentos, promover a eliminação, periódico de documentos que tenham cumprido o prazo de guarda e não possuam valor secundário. Níveis de aplicação Segundo a Unesco, a organização das Unidas, para a educação da ciência e da cultura da aplicação de um programa de gestão, os documentos podem se dar em quatro níveis, nível mínimo, nível mínimo ampliado, nível intermediário e nível máximo. Nível mínimo, estabelecer os órgãos e entidades que deverá contar, ao menos, com os seus programas de retenção e eliminação de documentos, definir procedimentos para recolher instituições no arquivo de arquivos e daqueles com valor permanente, nível mínimo e ampliado. Complementar o primeiro, com a existência de um mais ou cento arquivistas intermediários, nível intermediário. Compreende-se os princípios, os primeiros, bem como a adoção dos programas de arquivos básicos, elaboração e gestão de fichas formulárias, respondida a implementação de sistemas de arquivos, nível máximo, incluindo todas as atividades já descritas, completadas pela gestão das diretrizes administrativas, de telecomunicações e pelo uso de recursos e automação. Recurso de implementação e gestão de documentos, controle qualitativo e quantitativo de documentos produzidos. Estabelecimento e contenção de controles relacionados à produção de documentos, evitando a população desordenada e irracional de documentos, simplificando atividades de criação. Criação, condição do uso do arquivo, prevenção e equilibração criteriosa dos documentos. Supervisão do permanente dos arquivos desde a criação até a sua destinação final. Controle preciso e completo das políticas e atividades da organização por intermédio e controle do seu acervo documental. Em referência ao processo de gestão de documentos, a aplicação do processo de gestão documental é vital para a importância para a administração, visto que seu princípio é a seleção documental que permite informações acessíveis com cunha de qualidade, que garante o direito do todo cidadão, ou seja, o acesso das informações dos arquivos 50, a linha análise 4 e 33, da 33ª, constituição de 81. Sendo o arquivo de gerenciador do processo de gestão documental, gestão de documentos, círculo do documento, arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente, passagem, transferência, recolhimento, atividade de uma etapa de produção de uso administrativo, semi-atividades, extensão de etapa, documentos de interesse administrativo, inatividade e período de fase. A gestão do documento implica em dispensarmos o tratamento do documento, desde a sua produção até a sua destinação final. A gestão sistemática do documento somente é factatível através da implementação de um sistema de arquivos. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou.